Música A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, no dia 10 de março, realizou uma visita à Casa de Passagem Pousada a Colher. Os vereadores, participantes da comissão, receberam algumas insatisfações referente à higiene do local. Sendo assim, foram verificar a situação em que se encontra a instituição. Para nós é uma satisfação e, na verdade, é cumprindo uma obrigação. Os vereadores da Casa do Povo e nós da Comissão de Direitos Humanos, diante de algumas reclamações da sociedade, enfim, decidimos, por acordo com a maioria dos vereadores da comissão, fazer uma visita pessoal à Casa. Porque não tem melhor do que a gente ver pessoalmente e conversar com as pessoas com calma, para que a gente possa se aproximar da realidade. A Casa de Passagem, para adultos, homens e mulheres, oferece 50 vagas em período integral. E são disponibilizadas as pessoas sem moradia ou que passam pela cidade, por motivos médicos ou de trabalho, e não tem condições de pagar a hospedagem. O período da hospedagem é de, no máximo, 30 dias. Nós temos aqui um serviço de acolhimento que acolhe durante 24 horas. A qualquer momento, a pessoa pode chegar para ser acolhida. Claro que depois que ela é acolhida, ela entra, então, no nosso cadastro aqui do dia, não é? E aí ela tem que ter um cumprimento de algumas regras de horário, não é? E de atendimento de algumas solicitações da nossa equipe técnica. A procura no local é variável. Depende conforme as estações do ano. No verão, são em torno de 25 atendimentos. Porém, no inverno, a busca é maior. A casa de passagem, ela tem lugar, leitos, para até 50 pessoas serem acolhidas, né? Isso vai variar, varia um pouco, conforme a época do ano. No inverno, realmente, é muito maior e, às vezes, a gente pode até ter uma dificuldade de vagas, não é? Mas, de uma forma geral, a gente tem conseguido tratar de uma forma adequada as questões. Participou da reunião o secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves. Na ocasião, o secretário destacou a importância da casa estar em funcionamento. É fundamental essa casa estar aberta, porque nós temos aqui, hoje, condições de ter 50 acolhidos aqui. E são pessoas que não teriam para onde ir se não tem esse espaço aqui para eles dormirem à noite e terem uma refeição. Tem à noite para dormir, tem o café, tem o almoço, tem a janta. Então, é alguém que vem à nossa cidade e não fica desassistido no momento mais difícil da vida dela. Conforme o presidente da comissão, vereador João Chaves, serão realizadas mais visitas ao local. E será verificado como que os vereadores poderão contribuir para a melhoria e manter o funcionamento da casa. A gente vai continuar, a partir de agora, junto com a Sege, com essa empresa que está administrando, com outras. Mas, de perto, até porque fica perto aqui da Câmara, na Casa do Povo, tentando auxiliar. Para que isso dê, na verdade, que crie o objetivo que é atender as pessoas, acolher as pessoas, que estejam à disposição das pessoas. E também que não cause problemas públicos. Que é as pessoas do entorno, que às vezes reclamam que algumas pessoas saem daqui e fazem alguns eventos que possam desagradar as vizinhas daqui de perto.